Hoje à tarde houve protesto de caminhoneiros em Ponta Grossa. De acordo com lideranças da categoria, a previsão é que amanhã bem cedo a BR-376 seja bloqueada para interromper a passagem de outros caminhoneiros. O movimento é contra a suspensão do julgamento no STF sobre a constitucionalidade da tabela que prevê o preço mínimo do frete.